Assim, a gente vai também falar sobre aquele caso que eu destaquei no início do programa. O Hospital Universitário fez ontem, profissionais do Hospital Universitário, uma cirurgia até então inédita em hospitais do sistema público no país. Hospitais de saúde pública no Piauí. Foi uma cirurgia com o objetivo de reduzir alguns sintomas ou dar mais qualidade de vida para um paciente com doença de Parkinson. Essa cirurgia tem uma duração muito extensa, uma cirurgia de 10 horas em média de duração. E como eu disse, foi a primeira vez que essa cirurgia foi feita no estado do Piauí. E passará a ser feita agora no HU, que é o Hospital Universitário. Até mesmo na rede privada, ela não é uma cirurgia que seja comum, que você encontre em todos os hospitais, digamos assim. Portanto, pioneiro aqui, o HU, que já tem um histórico de excelência, agora trouxe mais essa cirurgia. A gente está aqui no estúdio com o neurocirurgião que participou dessa cirurgia. Foi uma equipe, na verdade, uma equipe grande de profissionais. O Gustavo Noleto, que é neurocirurgião funcional, formado na USP e com doutorado em neurociências. Oi, doutor Gustavo, muito bom dia. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa e sua disponibilidade de vir aqui e compartilhar com o nosso público. É tão importante quando a gente fala da excelência em um hospital que integra a rede pública de hospitais. É muito bom também a gente falar numa cirurgia que vai melhorar a qualidade de vida de um paciente com a doença de Parkinson. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia, Cíntia. A gente fica extremamente grato por esse momento histórico na saúde do Estado. É claro que a gente sabe que ao longo da nossa história a gente teve grandes marcos, grandes profissionais, grandes equipes que fizeram história aqui, dando qualidade de vida aos pacientes. Mas no contexto da estimulação cerebral profunda para a doença de Parkinson, em escala, vamos dizer assim, a gente vai promover a acessibilidade aos pacientes do SUS, em escala, o dia de ontem realmente vai ficar para a história. Vamos lá. Eu queria que o senhor nos contasse um pouco o que é essa cirurgia. Primeiro, eu acho que seria interessante o senhor dizer o que um paciente, em que ponto da doença esse paciente, ele tem a indicação de ser submetido a essa cirurgia e em que de fato ela pode melhorar as consequências dessa doença. Perfeito. Então, a doença de Parkinson, a doença neurodegenerativa, é a segunda mais comum. Ela só fica atrás da doença de Alzheimer. E a gente sabe que a qualidade de vida dos doentes, ao longo da evolução da doença, que inicialmente eles respondem à medicação, então eles controlam bem os sintomas com a medicação, mas ao longo do tempo... O tremor, principalmente? O tremor é a rigidez e a lentificação, que é a bradicinesia. Esses são, às vezes, mais incapacitantes que o tremor. O tremor, né? O tremor é só a parte visível, social, né? Isso, associa a doença, né? Mas há outros achados, inclusive, alterações de instabilidade, enfim. E aí, ao longo da evolução da doença, eles vão perdendo essa resposta ao tratamento medicamentoso e eles são selecionados de acordo com critérios bem rígidos, bem definidos. Então, não é todo paciente que tem Parkinson que tem indicação da cirurgia. Para aqueles que têm, a gente pode oferecer uma qualidade de vida extremamente... que modifique de forma significativa a sua rotina, né? Então, basicamente, o que a gente faz, e essa cirurgia a gente chama de estimulação cerebral profunda, a gente implanta dois eletrodos na região do cérebro, nos núcleos, no caso de ontem foi nos núcleos subtalâmicos, uma região profunda do cérebro e a gente conecta esses eletrodos a um marcapasso cerebral, que fica aqui na região do tórax. É como se fosse um marcapasso cardíaco, só que ao invés de estar conectado a eletrodos no coração, ele está conectado a eletrodos no cérebro. Essa cirurgia fez 30 anos, ano passado, para você ter ideia. Nossa! Começou na França, esse modelo que a gente está usando hoje, e vem evoluindo, os dispositivos estão cada vez mais modernos, e aí, ontem, a gente pode dizer que para a população do Piauí no Sul, a gente está apto agora a oferecer esse tratamento aos pacientes que tiveram indicação. Não são todos os pacientes que têm Parkinson, repito. A doutora Denise Cury, que é a neurologista que trabalha com a gente, acompanhando esses doentes tanto antes quanto depois da cirurgia, eles têm um critério, um protocolo bem estabelecido de acompanhamento, e esses pacientes bem selecionados e bem operados, eles evoluem bem. A gente viu ali registros dessa cirurgia, e é uma cirurgia bem longa, né? Eu vi o vídeo do doutor Paulo Massi, quando a gente foi marcar essa pauta para hoje, eu conversei com ele, ele me disse que realmente é uma cirurgia bastante longa, e uma cirurgia, como o senhor já mencionou, pioneira em termos de hospitais públicos, isso também é importante para a medicina do nosso estado, porque pela primeira vez, uma cirurgia que já existe há três décadas é feita no Piauí, e é feita num hospital público. Então, são duas coisas bastante importantes. A gente está gerando valor para a sociedade piauiense, a gente está incluindo os cidadãos, de fato, que precisam, tornando-os aptos a terem aquele tratamento disponível, isso é muito, isso é que é o mais marcante, né? Além de ser uma cirurgia atualmente tecnológica, a gente passa boa parte da cirurgia programando no computador o alvo mais adequado para o doente, mas a inclusão, essa acessibilidade, que eu acho que é o ponto forte desse dia de ontem. Tá, então, como foi a cirurgia? Ela transcorreu bem, sem intercorrências? A gente chegou no centro cirúrgico por volta das 7h15 da manhã. Para você ter ideia, a gente começou, a gente faz todo o preparo, programa, faz a tomografia, planeja o alvo, vai no computador, volta no paciente, todo esse processo demorou umas três horas. A gente começou a operar o paciente por volta de 10h30, e aí terminamos às 15h30, 16h, umas 5h, 5h30 de cirurgia. Óbvio que tem as estimulações intraoperatórias, o paciente fica acordado, então a gente tem que avaliar durante a cirurgia o grau de melhora dele. Isso é o que faz com que o procedimento seja mais minucioso. Então, todo cuidado, obviamente, com a segurança do doente, mas também com a melhora clínica durante o ato cirúrgico. Esse é o parâmetro que a gente usa, afinal das contas. Ele melhorar para poder dizer que o eletrodo está bem posicionado. Bom, e esse paciente, qual era o perfil dele? Um paciente jovem, de 49 anos, que tinha 16 anos. 49 já com parço? É o parço precoce, né? Ele tem parço antes dos 40 anos. Esse paciente já estava há 16 anos com a doença, não precisa ter ideia. Ele não é o perfil, obviamente, geralmente é uma doença de pacientes mais velhos, mas ele estava já com a doença há 16 anos e já não estava mais respondendo bem a medicação. Então, ele foi selecionado por preencher aqueles critérios que eu falei, os pré-requisitos e os critérios de indicação, que é a refratariedade ao tratamento medicamentoso, tendo previamente respondido a esse tratamento. Então, ele respondia, a partir de um tempo ele começou a ter muitas flutuações motoras e muitos movimentos coreotetóicos, que a gente chama, que são movimentos involuntários, que são chamados de disinesias, né? E essas disinesias, junto com a flutuação motora, levaram o nosso time a indicar a cirurgia. Doutor, o senhor relatou aí muito bem como foi essa cirurgia e explicou exatamente o que ela pode fazer na vida desse paciente. Aliás, até antes de fazer minha pergunta, vou pedir para o senhor detalhar, mas o que se espera agora, né? Depois da cirurgia, qual é a expectativa da equipe médica em relação a esse paciente? Ele não estava mais respondendo. Então, se a gente puder dizer, por exemplo, o que ele não podia fazer que agora talvez ele possa... Esse paciente fica mais independente. Então, ele tem melhoras, tanto do ponto de vista motor, quanto, no final das contas, em qualidade de vida. A marcha dele, a coordenação para fazer movimentos, a rigidez, a lentidão dele deve melhorar de forma significativa. Coisa simples, por exemplo, pegar uma garrafa, ele não consegue? Pegar uma garrafa, caminhar, levantar, levantar. Às vezes o paciente está em casa à noite, precisa ir ao banheiro. A locomoção já não tem mais, né? Ele não consegue, ele trava, às vezes. Tem pacientes que têm sintomas que, mesmo no pico da ação da medicação, não melhoram. E aí, a cirurgia, muitas vezes, melhora esses sintomas. Então, no final das contas, ele vai ter mais mobilidade. O Parkinson, mais do que é uma doença que faz o paciente tremer, ela torna o paciente lentificado, rígido. E esses sintomas, muitas vezes, deixam o paciente preso no próprio corpo. Então, o intuito da cirurgia é melhorar a qualidade de vida. Lembrando que a gente só vai ligar o aparelho depois de quatro semanas. Essa primeira fase fica desligada. São os cuidados pós-operatórios, adaptação, vamos dizer assim. E aí, a partir de quatro semanas, a gente liga e começa a programar. Próximos seis meses vão ser essenciais para essa programação. Imagina o que ele não vai sentir, né? Porque é um paciente jovem que já vê a sua locomoção e as suas atividades básicas, não conseguir escovar os dentes, não conseguir fazer aquelas coisas do dia a dia, ou seja, independência, como o senhor falou. A minha pergunta era o seguinte. A gente sabe que não tem cura para Parkinson, não tem cura para Alzheimer, por exemplo, que é uma outra demência, que, infelizmente, acomete milhões de pessoas. E há, inclusive, perspectiva de acometer cada vez mais pessoas. Os prognósticos não são nada bons. Mas, mesmo não tendo cura, aí a gente vê outras especialidades médicas encontrando possibilidades para dar qualidade de vida. Eu até vou lembrar que uma vez eu entrevistei um paciente que tinha Parkinson e tinha Alzheimer também. Ele estava no início do Alzheimer, o Alzheimer era um escritor, era um escritor H. Dobal. Conhecido. Quem não leu H. Dobal. Ele já estava na cadeira de rodas na época. Foi assim, acho que no último ano de vida dele. E ele falou que ele fazia botox na região aqui do olho, porque precisava levantar, que ele não conseguia mais, depois, por exemplo, se o olho fechasse, ele não conseguia mais abrir o olho. Aí, naquela época, eu fiquei muito impressionada. Eu disse, gente, uma coisa que parece tão simples e tem um uso mais estético, a gente vê aqui ajudando a vida de alguém. Imagina um escritor não conseguir ler. Então, assim, era onde eu queria chegar agora. A medicina, então, ela avançou muito a esse ponto. Tem cirurgias para algumas doenças neurológicas que você não tem cura. No caso da Alzheimer, por exemplo, já tem alguma coisa que pode ser feita? Bom, lembrando que a doença de Parkinson, ela pode estar associada a um quadro, na parte mais avançada da doença, um quadro cognitivo demencial, uma síndrome demencial. Sim, nem sempre. Não, nem sempre, claro. Às vezes, o paciente tem Parkinson, começa a ter sintomas de uma síndrome demencial e a gente até pode associar a outra demência, como Alzheimer. Mas, para o Alzheimer em específico, inclusive, há estudos desse mesmo padrão de cirurgia, só que com outros alvos, estimulação cerebral profunda em outras regiões do cérebro, para tentar melhorar a incapacidade da doença. Assim como, por exemplo, você tem ideia, adição a drogas. Tem estudos já, com esse padrão de cirurgia, com estimulação cerebral profunda, em circuitos cerebrais sociais à recompensa e ao prazer que a droga promove. Então, para tentar bloquear esse ciclo vicioso. Então, a ciência, a neuromodulação, que é essa área específica que você faz modificação nas circuitos cerebrais, está evoluindo muito. tanto para quadros demenciais, como eu falei, para adição, para doenças como obesidade, para transtornos psiquiátricos, como transtorno obsessivo-compulsivo. Então, as coisas estão evoluindo muito e isso nos deixa bastante animados para o que vai vir na próxima década. Que bom. Muito bom saber. Doutor, muito obrigada. Parabéns. Faz parte da história agora da medicina no nosso estado. Até no Nordeste também, acho que sim. Eu só queria enfatizar, óbvio que no Brasil temos outros centros, mas são poucos centros de fato que fazem. E o HU está de parabéns, a gestão que faz o HU. E no Piauí, o doutor Reinaldo Mendes tem que ser citado, porque ele foi um dos pioneiros na técnica estereotática, que é o princípio dessa cirurgia. Então, a gente está apoiado em obras de gigantes, por isso que a gente está indo mais longe. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Oito horas e...